Tem uns prós e outros contras, eu mesmo sou a favor Do homem que teve pena de todo trabalhador Dos sem terras, dos sem teto, do pessoal sofredor Aquele trabalhador, o analfabeto somente Tem gente nesse país que só passou a ser gente Depois que Lula tornou-se dessa pátria o presidente Quem teve pena da gente, quem teve dó da nação Comprou briga com o bispo e trouxe a transposição Contra as que eles seguiam a miséria do sertão Ele foi a tradição para o mundo mais antiga Grande conciliador que não precisou de briga E com frutos de esperança encheu a nossa barriga Com os ricos topou briga para a pobreza subir Se Letícia fosse viva não iria resistir Vem da coroa de Lula, desapegar-se e cair Eu só posso decidir que essa nação é feia Caso usam gays sem vergonha Nossa pátria homenageia Lula o livre dos mais pobres Colocaram na cadeia Paguei de barriga cheia O pobre tanto pedia Deu remédio, deu escola E ainda fez moradilha Ensinou ao mundo todo Enchei panela vazia Ele não foi a utopia Que é um cidadão profundo Ajudou a toda gente Que sofreu mais de um segundo E tirou a cara da morte Da porta de todo mundo Deu crédito pra todo mundo Pra ninguém pedir esmola Deu sambu, deu casa própria Auxílios e moça escola E aposentadoria Pra cantador de viola Melhorou a nossa escola Para todas as vizinhanças Levantou do subsolo Quem não tinha as esperanças E trouxe a bolsa família Para nutrir as crianças Veja a rua Nas vinganças Que a injustiça hoje faz Já fizeram com Manela E também com Miguel Arraes Ninguém defende a pobreza A justiça corre atrás Veja o que a justiça faz Na nossa pátria adorada Paga aquele que não deve Quem deve não paga nada E os que deviam estar preso Tão aí dando risada Fez comício na calçada Desfilou na passarela Perdeu o dedo na mão Teve até câncer na guela De tanto gritar pedindo pão E favo atrapa na mão E do centro pra favela De becos e avenidas Foi a tarde Foi a tarde a gente viu Criaturas iludidas E uma rua foi fechada Para salvar muitas vidas Vindo pelas avenidas O país independente Tornou sindicalista Foi torneio e presidente Não foi pássaro sem ter pena Mas teve pena da gente Uma criatura amena De tanta capacidade A justiça fez com ele Pra mim a maior maldade E Sérgio Moro é o vampiro Que bebeu-lhe a liberdade Foi uma barbaridade Feita pelo Sérgio Moro Prendeu o nosso gigante O homem da voz de ouro Que hoje fez bastante gente Gritar e cair no choro Foi eu no meu coradouro De mais de uma criatura Com uma palavra sincera Com uma presença segura E talvez que daqui pra frente Tudo mude de figura Nunca uma criatura Que ajudou o camponês Piratentes foi traído Pelo Silveiro dos reis E o que Silveiro fez antes Léo Pinheiro agora fez Ele para cumprir leis Teve que baixar a mão Está triste no litoral O Cariri e o Sertão E o filho de Caetés Irá mofar na prisão Filho do nosso Sertão Fugiu de pau de arara Um pulito, um camponês Um torneiro, um peça rara Faltou um dedo na mão E soltou vergonha Como criatura rara Nunca tratou com desdém Sua alma de objeto Substitui armazém E o Pernambuco mostrou O grande homem que tem Ganhou, mal fez o bem E pra toda sociedade Tá bom que os brasileiros Vá direto pra cidade Para gritar por justiça E pedir sua liberdade Foi ele a capacidade Da igreja ao prelado Que ajudou as famílias Ao pobre favelado E quem mais pediu a justiça Terminou a injustiça Aplausos Aplausos Aplausos